E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2014 que fala pra gente o seguinte, folhas de papel, como as utilizadas para a impressão de documentos, são opacas e permeáveis aos líquidos. Esse material é constituído de microfibras entrelaçadas de celulose que são transparentes à luz. Quando sobre elas se derrama a glicerina, elas se tornam translúcidas. Uma imagem da superfície de uma folha de papel ampliada por um microscópio eletrônico de varredura pode ser vista na figura. No quadro é apresentada a razão N entre a velocidade da luz no vácuo e no respectivo material, celulose, glicerina ou ar. Nessa situação o papel se tornou translúcido porque a luz é o quê? Vamos lá. A gente, pra resolver essa questão, vou pensar na luz incidindo primeiro nas fibras de celulose e depois passando pro ar. E depois eu vou pensar nessa mesma situação, só que agora com a glicerina derramada e ver o que vai acontecer com esse raio de luz. Pra primeira situação, vamos dar uma olhada onde a gente não vai ter glicerina. Se a gente não vai ter glicerina, aqui vai ser ar, o primeiro meio, o segundo meio vai ser celulose. E aí o terceiro meio eu posso até apagar, né? Eu vou fazer assim pra gente ficar mais tranquilo. Aqui a gente vai ter ar de novo. Vamos ver o que vai acontecer com esse raio de luz. Esse raio de luz, ele vai incidir na folha de papel. E aí eu vou desenhar aqui a reta normal pra gente poder ver. Fazendo o desenho da reta normal, a gente vai ter um determinado ângulo. Lembrando que o índice de refração da celulose, ele é 1,46. Ele deu isso na questão pra gente. E aí, quando a luz está vindo de um índice de refração menor pro índice de refração maior, ela se aproxima da reta normal. Então a gente vai ter um caso assim, ó. Bonitão. E aí, vamos pensar só pra vocês terem um parâmetro de valores. Vamos pensar que esse ângulo, sei lá, era 60 graus. Aqui passou a ser, sei lá, menor que 60. Sei lá, 42 graus. Luiz, pode ser qualquer valor? Sim, só pra gente entender em valores de números, tá? Não tô querendo usar a lei de Snell aqui pra não ficar tão grande a questão. E aí, se você for olhar, aqui vai incidir de novo em relação à reta normal. E aí, se você voltar a ver, você tem o seguinte, se aqui é 42, o ângulo de incidência também vai ser 42. E os índices dos meios vão ser os mesmos, celulose A. Então, se aqui foi 60 e 42, aqui vai ser 42 e aqui vai ser quanto? 60. Lembrando que eu tô só chutando valores. Então, a luz vai fazer esse desvio aí e vai fazer mais ou menos essa trajetória. O que que vai acontecer quando a gente derramar a glicerina e por que ela se torna translúcida a luz? Vamos entender o que que vai acontecer. Aqui, novamente, a gente vai ter ar. Aí, depois a gente tem uma camada de celulose. Depois, a gente tem uma camada agora de glicerina. E a gente vai ter ar de novo. Aí, eu vou apagar essa última linha pra ficar mais clara pra vocês. Vou colocar o raio de luz incidindo com o mesmo ângulo de incidência de antes, que a gente imaginou que foi quanto? 60, né? Então, traçando a reta normal aqui, ó, a gente vai ter 60. Só que agora ele vai incidir aonde? Na celulose. Pô, luz, celulose é o mesmo caso de antes, né? Vai ser 42. Exatamente, vai ser 42. Aí, aqui, a gente tem 42. Só que agora ele tá indo da celulose pra glicerina. A celulose tem o índice de refração 1,46. A glicerina tem o índice de refração 1,47. E isso muda tudo. Porque agora ele vai se aproximar mais da reta normal. Então, vamos supor que quando ele passou da celulose pra glicerina, o ângulo se aproximou mais da normal. E aí, esse ângulo passou a ser, sei lá, deixa eu colocar aqui, ó. Botar, pô, esse aqui tá quase vertical, né? Mas vamos pensar que aqui foi 20 graus. Aproximou um pouquinho mais da reta normal, esse raio de luz. E agora o raio de luz vai vir da glicerina pro ar. Percebe que agora a relação entre a glicerina e ar. E aí, quando acontecer isso, o raio de luz, ele vai se afastar um pouquinho da reta normal, mas não vai voltar a ser 60 graus como antes. A gente vai ter nessa situação um ângulo que vai ser, sei lá, 30 e pouquinho, 40 e pouquinhos. Mas não vai voltar a ser 60. Pode ser até 50. Mas o que eu quero te dizer é que agora, pelo fato da interação ser entre glicerina e ar, e ele já se aproximou um pouquinho mais da reta normal, o ângulo que vai voltar aqui não vai ser um ângulo de 60 graus, vai ser um ângulo menor que 60. E aí você pode botar, sei lá, 50. A gente não tá interessado nisso. A gente só tem que ver que o raio de luz, ele sofreu um desvio menor, ele foi menos espalhado, digamos assim. E ele se torna translúcido por exatamente esse motivo. O material transparente, os raios de luz que eles entrarem aqui, eles vão sair todos paralelos bonitinhos. Aqui, tá vendo que esse ângulo é diferente desse? Isso vai causar uma distorção um pouco na imagem, justamente porque esse ângulo é diferente desse. E a partir disso, a gente pode dizer que os raios de luz vão ser menos espalhados. E isso acontece porque a refração, né? Essa refração, ela fez com que o ângulo fosse menor do desvio. Então, a gente vai dizer, de certa forma, que foi menos refratado esse raio de luz. A transmissão aconteceu da mesma forma, tá? A luz que tava aqui chegou aqui da mesma maneira, só que chegou com uma trajetória diferente. Então, não acho que menos transmitida seja uma boa palavra. O que poderia influenciar nessa transmissão? Seria uma absorção desse raio de luz? O que não é mencionado no parte do texto, tá? E você não é obrigado a adivinhar que, sei lá, glicerina vai absorver parte da luz. Não, isso não vai acontecer. Pelo que a gente entende, glicerina é transparente. Então, ela não vai ter essa relação de absorver a luz. Mais absorvida? Bem, colocou glicerina, não vai, glicerina é um material que é transparente, né? Sem cor. Então, não vai ter essa capacidade de absorver a luz. Mais refletida. Isso aconteceria se essa glicerina apresentasse propriedades mais reflexivas, fosse, sei lá, mais brilhoso, se comportasse parecido com um espelho. O que não vai acontecer aqui, beleza? Então, mais refletida, eu também não acho que seja uma palavra ideal para essa situação. Portanto, o nosso gabarito vai ser justamente menos refratada. Essa questão eu acho ela um pouquinho confusa, um pouquinho estranha de fazer uma análise, mas tudo bem, tá aí. Gabarito, então, é a letra D. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.